oi meus amores tudo bem com vocês espero que sim está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu tô aqui no sítio né vai vir uma máquina para poder fazer uma represa aqui no sítio aí eu vou gravar pra vocês eu espero que vocês gostem do vídeo se vocês gostarem já deixe o like se inscreva no canal e ative o sininho das notificações aquele tanque de peixe que tem lá embaixo foi feito com essa máquina né pai no mato grosso aqui ó tá começando a querer chover ó ó pra vocês verem no céu ó já tá criando algumas nuvens aí quando chover bastante vai encher ficar bem cheia essa represa ó aqui vai fazer quatro horas né pai quatro horas vai dar pra afundar bem vai afundar e crescer né o depósito depois tem um pouco pequeno chega o tempo da seca aqui o gado sofre muito anda muito longe pra tomar água só que vai facilitar bem né tá bem bom pra eles aí optei por fazer uma represa aqui né pra facilitar pra não andar muito longe pra tomar água no tempo da seca e essa terra ali dá pra aterrar quase uma casa já né se tivesse pra tranquilo né com certeza vai deixar ela aí depois para essa terra vai dar uma espalhada ali pra vocês verem ó o pasto tá bem seco ó tá bem seco já porque também tá como nós estamos em setembro né aqui é o tempo da seca mas tá pertinho chover já aqui no mato grosso ó ai vários lugares já deu alguma chuva né lá na minha casa na cidade já choveu mas não foi uma chuva muito forte não aqui por perto tem lugar que já deu duas chuvas só que aqui pra nós até agora só deu um chuva isqueiro foi muito pouco mas ela tá chegando é a época dela e eu vou mostrar pra vocês que bem pertinho da onde a máquina tá trabalhando tem uma nascente é do riozinho aqui que passa perto da minha casa eu vou mostrar pra vocês olha pra vocês verem a máquina tá trabalhando ali ó atrás desse morro aqui ó e é bem pertinho acho que dá pra ver até o braço da máquina quer ver ó Laura que ele joga terra tá vendo ó bem pertinho agora eu vou andar um pouquinho pra frente e vou mostrar pra vocês que aqui tem uma nascente do rio ó olha ali ó tem uma mina ó tá vendo a água aí passa o riozinho ó vai passar lá perto de casa é como eu falei pra vocês né tá bem no tempo da seca mesmo no finalzinho da seca ó aí tá bem pouco água mas geralmente quando dá bastante água esse buraco aqui ó fica cheio de água mas então ó pra vocês verem aí subindo ali ó já é a máquina ó aí geralmente quando chover vai encher né aquele depósito ali vai ficar bem cheio depósito mas porque assim esse onde tá fazendo esse buraco aí pra poder deixar água fica tipo no meio do pasto vem dizer né aí como aqui a gente faz piquete quem mora no sítio vai entender que aqui o sítio não é tão grande né então o sítio é tudo dividido em piquete tipo assim é e um dos pastos que fica o piquete daí o gado é fica sem água entendeu não é que fica sem água o gado tem que andar bastante pra poder beber água então fazendo esse depósito aí ó vai ficar bem no meio vai ficar centralizado é quase no meio do piquete né então o gado que fica pra cima aqui ó vai poder beber água nesse depósito por isso meu pai tá fazendo esse tipo de depósito ali né pra quando chover fazer reservar bastante água e eu tô descendo embora pra casa e daí eu vi que num pé de engar aqui pertinho aqui de onde eu tô tá cheio de arara azul eu vou conseguir eu vou tentar pra ver se eu consigo filmar as araras pra você pra vocês porque elas é arisca né então elas estão aqui no pé de engar eu vou mostrar pra vocês olha os barulhinhos delas gritando puxa que aperta aqui pra ver se eu consigo filmar ó vendo que lindo aí elas vão lá pro matinho ó elas estão lá naqueles pés de coqueiro lá ó aí elas vêm comer esses engar aqui ó que fica nos pés de árvore vou mostrar uns aqui pra vocês essa fruta aqui ó tá vendo elas vêm voer essas frutas aqui ó aí tem bastante ó que elas derrubam no chão e agora elas estão lá no pé de de coqueiro ó vou tentar de novo chegar perto 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 de coqueiro uma garcia ó que lindas aqui são cheios dessas araras azuis ó que bonita porque aqui tá de longe nem a hora que eu chego perto elas saem voando ó mas ó e olha como que essa árvore é bonita essa árvore aqui ó quando tá chovendo bastante sabe olha pra vocês verem ela parece uma pintura assim sabe e olha como que é linda cheia de galhos ó e as folhas dela é bem pequenininha ó e olha pra vocês verem eu já fui lá em casa ó lá na casa já voltei o menino começou era uma hora da tarde agora já são três e meia quase quatro horas e olha como que tá o tempo de chuva acho que vai chover pra lá deve tá chovendo já ó como que tá bonito olha o céu pra lá que lindo né pra cá tá um pouco limpo ó mas pra cá ó o céu tá bem fechado aí o rapaz ainda tá na máquina lá aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou achou uma mina de água lá no fim né boa quando começar a chover aí mesmo hein a gente Villa a gente que ficou no você vê né, o tanto que é alto já terminou o açude aqui aí ficou certinho ali como eu falei pra vocês deu mina, então tá juntando água aí tá tudo prontinho aí a máquina ainda tá ali aí ficou assim tudo arrumadinho aí só esperar chover pra poder encher esse açude meus amores eu estou passando pra encerrar o vídeo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de deixar o seu like e se essa é a sua primeira vez aqui no canal já te convido a se inscrever ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações dos próximos vídeos e um beijo fiquem todos com Deus tchau